E vamos iniciar mais um programa Fabiola Lima e hoje show do Zeca Pagodinho, nosso queridíssimo Zeca Pagodinho aqui no programa pra você. E vamos iniciar mais um programa. E vamos iniciar. E vamos iniciar. Aqui com o Júnior, comentarista. Júnior, hoje você está curtindo o show do Zeca. É isso? Fala pra gente o que você acha do Zeca. Eu acho que é a grande referência depois do grupo Fundo de Quintal que apareceu. Principalmente porque ele começou com o Fundo de Quintal. Eu tive o privilégio e o prazer de poder estar presente sempre desde o início, lá em 1975, quando o grupo começou. Quer dizer, eu acompanhei todo o desenvolvimento da carreira do Zeca. E tive o privilégio também de ter o Lois, né? Que é o filho dele, que estudou com minha filha. Então, quer dizer, fica uma coisa realmente, na verdade, meio familiar. E o Zeca é legal porque ele é humilde, né? E ele tem um carisma, assim, único. Isso é muito importante, né? Numa vida artística. Não, eu acho que isso é fundamental e determinante pra você ficar tantos anos, vamos dizer, no status que ele está. Ele realmente é uma pessoa excepcional em todos os sentidos. Parabéns pelo seu trabalho, brilhante. E obrigado por estar aqui no programa Fabiola Lima. Obrigado a vocês, tudo de bom. Obrigado a vocês, tudo de bom. E aqui no show do Zeca Pagodinho também, a Mariana de Caixa, essa cantora maravilhosa que arrasa aí nos shows, fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por estar aqui no programa Fabiola Lima. Agora, fala pra gente sobre esse ídolo do samba, Zeca Pagodinho. A Zeca é o nosso grande mestre, né? Nossa grande influência. Tenho a sorte de tê-lo como meu padrinho, um querido e grande amigo. Uma pessoa que tem uma generosidade, um coração boníssimo. Ele é um homem de bem e eu, sempre que posso, sempre venho aos shows dele e me emociono e canto. E tô feliz de estar aqui hoje pra aplaudi-lo e acompanhar a carreira desse grande artista. E essas flores em vida que cheguem sempre pra ele. Agora, fala pra mim um pouquinho do seu último trabalho. No Velho Chico? No Velho Chico? Se você gosta de joias, semi-joias, bolsas e acessórios que fazem o seu estilo, conheça a Tânia Piri Joias. Cita América Loja 116D Barra da Tijuca. Uairua, o melhor da moda feminina da academia à festa. E mais, acessórios variados para compor o seu estilo. Venha conhecer a Uairua. Cita América Barra da Tijuca. Procurando assistência técnica para seu iPhone? Repare seu iPhone em 30 minutos e ganhe 6 meses de garantia. Trabalhamos com peças originais. O Salão Top Hair se destaca em Ipanema sobre a direção da dupla Alessandra Batista e Robson Albuquerque. Profissionais em luzes, corte, alisamento, maquiagem e penteado. Venha ficar divina com os melhores profissionais no Salão Top Hair. Faça dinheiro agora. Avalie suas joias com segurança. Compramos joias novas e antigas, diamantes e relógios de luxo. Larissa Joias. Compra, vende e troca joias em ouro. Cita América Loja 203 Barra da Tijuca. www.larissajoias.com Larissa Joias. Comprando suas joias com segurança. E aqui com a Mincader, ele aqui, curtindo o show do Zeca Pagodinho e trabalhando também, né? Ai, Fabiola, que nem você, Fabiola Lima, né? Olha só, prazer em te conhecer. Eu também tô trabalhando, que nem você tá trabalhando. Deixa que eu acho que você tá trabalhando. É verdade, é bom trabalhar assim, né? Desde que horas? Acho que desde as 8h30, 9h. Você falou com o povo? Eu falei, é bom, né? Trabalhar assim, abordando as pessoas, falando. Isso é gente feliz, alegre. E na Barra da Tijuca, é só gente bonita, né? Elegantíssima, né? Elegantíssima. E o que é legal é que a gente trabalha com um público que tá, assim, numa hora feliz. Isso é muito bom, porque na TV já tem tanta coisa ruim que a gente tem que levar coisa boa, não é isso? O país tá numa crise, mas o Zeca Pagodinho deixa a vida nos levar. O que você acha do Zeca? Fala aí pra gente. Olha, o Zeca é alegria. O Zeca é ritmo para todas as felicidades da vida que a gente tem. Falou em felicidade, falou em alegria, Zeca Pagodinho, gente, não é verdade? É verdade. Ele anima qualquer coisa, qualquer festa. E a humildade dele também, a simpatia, é muito bom. É verdade. É do povo. É do povo. Como nós também, como você também, que faz um brilhante trabalho na televisão. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Fabíola. Obrigado, meu amor. Vamos correr um dia juntos na praia? Vamos, eu topo. Agora, vamos correr agora. Vambora. Uma prova de amor, meu Deus, eu sou o povo. Uma prova de amor, meu Deus, quem sabe assim, você vê todo o bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor, tá feio com sua razão, a fé desse povo, a voz, a produção. Eu estou aqui com a Fátima Paz Lene. Ela que é auxiliar comercial do programa Fabiola Lima, aqui curtindo o show do Zeca Pagodinho e vai falar um pouquinho para vocês sobre como é que é essa abordagem na rua de captar patrocinadores com programas de TV independente em meio a essa crise. Está sendo muito boa, os empresários estão recebendo a gente com muito carinho, estão dando muita atenção e estão tendo a oportunidade de colocar e aceitar. A aceitação está sendo muito boa, porque eles não têm, não têm isso por aqui. Então é novidade. Venha para a TVC, canal 6, programa Fabiola Lima. Meu amor, tá perguntando como coisa que eu soubesse, e de lá eu vinha, se lá eu estivesse. Meu amor, tá perguntando como coisa que eu soubesse, e de lá eu vinha, se 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 lá eu vinha. E aqui no show do Zeca Pagodinho, com o empresário Fernando Saraiva, da HCR Net, uma firma que já tem 25 anos no mercado, é isso, Fernando? É, perfeitamente. 25 anos de mercado, atendendo o mercado de informática e tecnologia. Vários segmentos, todos os clientes. Hoje a HCR Net atende a Petrobras. E quais são as outras grandes empresas? Todas as empresas do ramo corporativo. Unimed, Rio, Petrobras, várias empresas de segmento corporativo. Fala um pouquinho para os empresários que estão aí assistindo o programa, o que a HCR Net pode oferecer para essas grandes empresas? A HCR Net hoje trabalha não só na parte de venda de equipamento, como na manutenção dos equipamentos por ela fornecido, tá? Temos uma rede de mais de 30 anunciados e revendedores. E é uma empresa também que trabalha com preço justo. Já ouvi falar, né? É uma empresa conhecida por seu preço justo e credibilidade. Porque 25 anos no mercado não é pouca coisa. Qual o segredo para isso? A HCR Net, ao longo desses 25 anos de atividade, ela preza o pré-venda e o pós-venda. Atendimento aos clientes, uma logística integrada no atendimento aos clientes. Fala o telefone da HCR Net pra gente. É 021-3747-4067. É isso aí. Manda um grande abraço pro Luiz, que é o seu sócio lá na HCR Net, tocando a empresa sempre com muita credibilidade e com muita responsabilidade também. Porque é muita responsabilidade trabalhar com o informático. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá pra mais um pouquinho do show do Zeca Pagodinho com vocês. Uma prova de amor, uma prova de amor, eu dou de você entender. Uma prova de amor, eu dou de você entender. Uma prova de amor, eu dou de pensar assim. Você me deu no bem, que tem dentro de mim. Uma prova de amor, pra quem tem que trabalhar. E a gente se vai, por causa do amor. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. Curta mais um pouquinho do show do Zeca Pagodinho com vocês aqui na Ribalta. E para o nosso papá vai ter bife de morrer. E para o nosso papá vai ter bife de morrer. Cita América, loja 116F, barra da Tijuca. Armazém das fábricas. Calçados de grandes marcas nacionais e de exportação a preço de fábrica. Há 30 anos calçando mulheres com estilo e conforto. Mulher inteligente, compra com a gente. Faz bem passar no armazém. www.armazém das fábricas.com.br Cita América, barra da Tijuca. Faça dinheiro agora. Avalie suas joias com segurança. Compramos joias novas e antigas, diamantes e relógios de luxo. Larissa Joias. Compra, vende e troca joias em ouro. Cita América, loja 203, barra da Tijuca. www.larissajoias.com.br Larissa Joias. Comprando suas joias com segurança. Inca Brasil. Uma nova tendência na maneira de vestir. Sua moda latinoamérica, alternativa, hippie chic e mais. Acessórios e bijuterias exclusivas para você se soltar. Seja você, seja ímpar, seja Inca Brasil. Inca Brasil. Uma nova tendência, sua nova mania. Cita América, barra da Tijuca. E terreirão, recreio dos bandeirantes. Descobri que te amo demais. Mais um sucesso de Zeca Pagodinho aqui no Ribalta pra você. Curta só! Eu acho que o mais fácil na vida é... É rezar e beber pra cervejinha. Hoje eu não tô bebendo, tô rezando e às vezes eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto quanto da cerveja, tudo no seu lugar. Acertou na minha veia, pois é não me enfeitiçar. Tem verão no teu perfume, que me faz o seu refém. Seu solista, meu amor, que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse curso, tô com medo em sua mão. Não cai mais direito em você, mergulhando a tentação. Essa porra que me feija, me enlouquece de paixão. Tô com medo desse curso, tô com medo em você, mergulhando a tentação. Tô com medo desse curso, tô com medo em você, mergulhando a tentação. Tô com medo desse curso, tô com medo em você, mergulhando a tentação. Não cai mais direito em você, mergulhando a tentação. Essa porra que me feija, me enlouquece de paixão. Te treguei numa bandeira, chato com medo em você, mergulhando a tentação. Seu tempero que deixa bolado é um mel escuro, mergulhando a tentação. O meu melino parado que basta essa situação de ver. Tô com medo, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão. E minha cabeça e sangue branco parece que vem do inimigo. Você é de um jogo, de jogo, que fica no pão, meu pão. Eu só aceito, só um maturco. É um truque do seu balacete, preta-fala do meu pão. Eu amo muito prazer. Tô com medo, meu pão, meu pão. Tô com medo, meu pão, meu pão, meu pão. Tô com medo, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão, meu pão. E falar do Zeca é muito emocionante, porque realmente nos traz alegria e é uma pessoa de muito axé. É verdade, né? O que você acha dessa energia toda do Zeca? Olha, eu sou meio suspeito pra falar do Zeca, porque eu vou a maioria dos shows do Zeca. Então é sempre essa alegria contagiante. É muito bom estar próximo de quem você é fã. Tá maravilhoso o show do Zeca Bagotinho sempre. É sempre esse alto astral aí. É muito bom, né? Alto astral, alegria, felicidade. E o nosso programa é só isso. Vamos que vamos. Ficando aí com mais um pouquinho do show do Zeca. E a sorte desapareceu. A parte de Deus, vocês. Vem! Fantaginas de ouro. E quem se descansou. E o seu amor se descansou. Fala, Martina. 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 Quem entrou vivo, quem tá curtindo, quem escorreu A sua mão de novo aqui, o senhor chegou aqui Nesse novo perigo, também amostra, em relação de mim Fantagia foi, ninguém se encontrou O amor se ficou, não me abandonou O tempo parou, na água baixou Eu tive a certeza de ser errado E terminamos mais um programa, como sempre Com muita alegria, muita gente bonita E com marcas espetaculares no nosso intervalo, não é isso mesmo? Então você que está aí assistindo o programa Fabíola Lima Não perca, no próximo domingo Temos aqui mais um programa espetacular Pra você que tá aí, sentadinho no sofá, em casa Curtindo esse domingão maravilhoso, não é isso mesmo? O programa Fabíola Lima com vocês, hein? Todos os domingos, às 17 horas, aqui na TVC Rio E também no nosso site, nas nossas redes sociais e no YouTube Acompanhe! 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 Legenda Adriana Zanotto